Diante da repercussão, Mauro Cid foi chamado ao OSTF. Foi ao OSTF, prestou o depoimento por cerca de meia hora, logo depois das 13. Ao final, insatisfeito, aliás, depois de uma audiência que ele disse que não disse o que havia dito e que não tinha dito. Típico, né, dessa forma de conduzir as coisas. Que a gente vem vendo no Mauro Cid desde que ele virou cliente do doutor César Roberto Bittencourt. Ora, eu tô lendo muita barbaridade no chat e eu já vou respondê-las ao final. Vamos voltar ao senhor. Diante disso, quem fez essa audiência não foi o ministro Alexandre, mas foi um juiz auxiliar do seu gabinete. Quem é esse juiz auxiliar? É o desembargador paulista Ayrton Vieira. E como Deus é muito irônico, hoje nós vemos políticos de esquerda comemorando a volta à prisão de Mauro Cid. Ao mesmo tempo que ontem eles criticavam juízes da Espanha pela liberdade sob fiança do Daniel Alves. Pois bem, senhores, pois bem, pois muito bem. E criticavam a justiça espanhola porque o Daniel Alves era um estuprador e por isso não podia estar solto e esperar o final do julgamento preso, mesmo tendo pago o fianco. Sendo que o desembargador, que é a juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, que fez a oitiva do Mauro Cid, é aquele desembargador que está me processando. Porque eu critiquei de uma maneira dura, de uma maneira revoltada. Afinal de contas, a notícia era revoltante. Um acórdão do qual ele foi relator e teve o voto decisivo, que foi acompanhado pelos colegas. Dizendo que a uma menina de 13 anos não se aplica a vulnerabilidade legal, porque naquele caso ela não era nenhuma jejum em matéria de sexo. Resumo o caso aqui. Ato contínuo diante do fato de Cid ter dito, não, não sei o que aconteceu, nunca foi coagido. Uma coisa se extrai disso tudo. Não se pode dar crédito a nada que Mauro Cid diga. Nada. Absolutamente não. Seja qual for a intenção de Mauro Cid, não existe credibilidade para o que ele diz. Mas de qualquer forma, mesmo que se pudesse dar credibilidade, esse acordo de colaboração premiada já deveria ter caído. Não deveria ter sido homologado. E porque foi publicizado, não poderia ter dado aso ao acontecimento de operações policiais. Agora o STF diz que a validade está sob análise. Sob análise de quê? Ora, o próprio STF já disse que uma delação obtida nessas circunstâncias é coisa de pervertido. É uma frase do ministro Gilmar Mendes. É pau de arara, é tortura, e tortura é crime inafiançável, imprescritível, é crime de hondo. Então não tem que ter análise. Esse acordo com a colaboração premiada já é uma indecência autoritária e criminosa. Mas aí o que aconteceu ao final da audiência? O desembargador Ayrton Vieira, em nome do ministro Alexandre Moraes, mandou prender o Mauro Cid. Mas não é que mandou prender. Revogou a liberdade cautelar. Porque funciona assim. Ele foi preso preventivamente, de maneira ilegal, autoritária, criminosa, porque não havia o requisito do perigo em libertais. Foi solto. Assim que falou tudo o que diz que falou, porque assinou e depois diz que foi forçado. E agora de frente do desembargador, que é auxiliar do Moraes, falou que não disse, que não bulisse, você buliu a sanhão. Ou seja, enfim, não importa o que ele disse. Quando ele deu a colaboração premiada, ele foi solto no momento seguinte em liberdade cautelar. E quais eram as condições da liberdade cautelar? Eu vou ler aqui para vocês, porque isso é o mais sério. Eu não posso deixar passar. Quando ele fez a colaboração premiada, a decisão que deu a liberdade cautelar ao Mauro Cid, ela colocou as seguintes medidas cautelares. Ao todo, o Alexandre Moraes, ele colocou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete medidas cautelares que ele não poderia cumprir. Então, quando você está em liberdade provisória, liberdade cautelar, se você, liberdade provisória, quando você quebra uma medida cautelar que é imposta para a sua liberdade provisória, você volta para a prisão preventiva. Então, no caso do Mauro Cid, o Alexandre Moraes colocou sete. A primeira delas, o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de ausentar-se da comarca, de sair de casa à noite e aos finais de semana. Afastamento do exercício das funções de seu cargo de oficial no Exército. Obrigação de apresentar-se semanalmente perante o juízo da execução da comarca de origem. Já são três, vamos para a quarta. Proibição de ausentar-se do país e cancelamento de todos os passaportes emitidos em nome do investigado. Vamos para a quinta. Suspensão imediata de porte de arma de fogo, bem como de realizar atividades de colecionador, tiro, desportivo e caça. Sexta, proibição de utilização de redes sociais. E a sétima medida cautelar, proibição de comunicar-se com os demais investigados, com exceção de Gabriela Cid, que é a esposa, Beatriz Cid, a filha, e Mauro Lorena Cid, que é o pai. Bom, sete medidas cautelares. Então ele só poderia perder esta conquista, entre aspas, da liberdade provisória, se ele quebrasse uma dessas assaltes cautelares. Mas qual delas ele quebrou? Mesmo se ele tivesse fornecido os áudios para a revista Veja, o fornecimento desses áudios não significa a quebra de medidas cautelares, porque isso não está na sentença. Não está na sentença. Não está na decisão, olha, do despacho que deu a liberdade provisória. E sabe o que é pior? Sabe o que é mais cruel? Sabe o que é mais perverso? Sabe o que é mais sujo? Sabe o que é mais criminoso? Foi determinado o retorno de Mauro Cid para a prisão preventiva por quebra de medida cautelar. Mas essa decisão que determinou a volta de Mauro Cid para a prisão preventiva por quebra da medida cautelar, não disse qual medida cautelar. E nem poderia, porque não houve nenhuma quebra de nenhuma medida cautelar ali imposta. Logo, uma coisa que Mauro Cid fala naqueles áudios, fabricados ou não, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. É o Alexandre Moraes que faz a lei. Olha, o Alexandre Moraes não descumpre só a lei, ele descumpre as próprias decisões.